Eu sou o Vinícius Crânio, candidato a prefeito de Belforrocho e acredito na força da juventude. Como jovem, sei dos desafios que nós enfrentamos. Vamos implementar o ensino integral em toda a rede municipal, pagar o piso nacional do magistério e promover uma cidade mais justa e inclusiva. Com honestidade e compromisso, vamos transformar Belforrocho numa cidade onde o jovem tem voz e vez. Vote 50, Vinícius Crânio e Ulisses Gal. Crescer com liberdade, viver com dignidade. O futuro de nossas crianças começa aqui. Está começando agora o programa do Matheus do Vaguinho. É o Matheus, é. Vaguinho, que salto importante a cidade de Belforrocho deu na área da saúde. Quantas realizações você trouxe aqui pra cidade. Estamos aqui diante de uma nova UPA que o Bom Pastor recebeu. A UPA era ali, mas era um contâneo. Em 2017, ela estava fechada. O hospital municipal estava fechado. O hospital infantil da Areia Banca estava fechado. E, Vaguinho, tive que reabrir, fazer uma reforma nela e já projetei uma nova UPA. Uma UPA moderna, estruturada. Aqui do lado a gente tem um complexo regulador com centro de imagem, onde as pessoas fazem ultrassonografia, mamografia, raios-x. Também tem uma nova UPA lá no Parque dos Ferreiros, onde tem um complexo da saúde ali, que daqui a alguns dias terá recebendo também um hospital infantil. Todo mundo fala, eu sou Belforrochense, eu nasci na cidade. E nunca tinha nascido na cidade. As pessoas não conseguiam nascer na cidade porque não existia maternidade. Hoje vamos ter uma maternidade e a gente vai poder bater no peito e dizer, aquela criança é Belforrochense, porque ela nasceu na cidade de Belforrochense, na maternidade pública, criada e construída pelo governo municipal. E uma mega maternidade. Se fosse há oito anos atrás, hoje não teria o centro que tem hoje, não teria a clínica da mulher. É, o Vaguinho trouxe, né? Porque até então não tinha a clínica da mulher ali. Inclusive atende até homem, que coisa também que eu não sabia que atenderia homem ali. É no momento que você é atendido, é no momento de muita precisão, é que você percebe, né? O carinho, a fé com as pessoas, o acolhimento. Eu fico emocionada até hoje. Durante os 14 anos que vivo, que moro em Belforrochense, na gestão do Vaguinho, a melhora foi muito grande, né? Eu falo propriamente na parte da saúde, que assim que tive essa necessidade, fui super bem atendido. Então, falo aqui com palavras ensaiadas, nada disso, que eu não tô aqui pra isso. Na verdade, eu tô aqui de uma forma, de uma gratidão enorme. É um governo humanizado, é um governo que se coloca à disposição da população. É a política que alcança cada cidadão, cada cidadã. Essa interlocução do governo municipal com o governo federal, que mantém toda essa estrutura da cidade de Belforrochense, funcionando muito bem, priorizando a saúde, o crescimento e desenvolvimento da cidade. E eu tô aqui pra poder dizer que eu vou continuar esse relacionamento. Indo até o presidente, indo até o ministro, junto com a deputada, junto com o senhor, pra que a gente continue transformando, dignificando e trazendo ainda mais investimento pra cidade de Belforrochense. Porque aqui a política é o povo em primeiro lugar. Aqui a política é Belforrocho em primeiro lugar. Aqui não tem lado, aqui tem Belforrocho. Eu vou votar nele porque antigamente a gente não tinha esse suporte, essa assistência que a gente tá tendo hoje. Eu tenho certeza que o Matheus, ele vai dar continuidade a isso. Eu sou mil no sentido do voto, é dez, 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 dez. Eu indico o Matheus dez, sem errar. E em Belforrocho essa é minha raiz, sou filho de mulher guerreira que até hoje sempre diz. Pode sonhar, meu filho, o que você quer ser? Minha mãe, você é perfeito, pode esperar pra ver. Eu vi meu tio, vaquinho, Belforrocho transformar. Me inspirei, agora é hora, eu também quero lutar. Sou a vibe do povo, meu escritório é a rua, é ao lado das pessoas, que essa história continua. Sou o Matheus do Vagunho, um nome pra confiar. Vou seguir com a mudança. Sou Assis Freitas, candidato a prefeito, sou católico, paraibano, moro aqui, desde 72. Onde fui criado, constituí família, criei meus filhos e meus netos. Sempre atuei nos movimentos sociais, junto do nosso povo. Em defesa de moradia, saúde, educação e saneamento básico. Peço o seu voto para continuar nesta luta. Vote 40. Sou a Flávia da Educação. Vamos fazer uma Belforrocho melhor para a nossa população. Governar uma cidade como Belforrocho exige do prefeito dedicação, amor e muito respeito pela população. Principalmente pelos jovens. Por isso, reunimos alguns desses jovens para saber o que precisam de verdade. Canelo, eu tenho um filho de dois anos e não consigo trabalhar nem eu e minha esposa, por conta da creche com horário integral. Quais são os seus planos para isso? Eu vou colocar as creches para funcionar em tempo integral. Hoje as creches funcionam em duas ou três horas. E as mães que querem trabalhar não têm onde deixar os seus filhos. Nós temos muitas mulheres que querem trabalhar. Eu vou pegar as creches, vou transformar em tempo integral. Dinheiro tem para poder bancar. O que acontece em Belforrocho é que a corrupção leva os recursos da educação. Hoje nós temos um secretário preso por desviar a medida de criança. Eu vou fazer um choque de ordem na educação, colocar as creches com tempo integral, como também vou colocar as escolas com tempo integral para as mães terem onde deixar os seus filhos em segurança e ir trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. Canela, para o jovem de Belforrocho conseguir uma boa oportunidade de emprego, ele precisa procurar fora daqui. Qual a sua proposta para o jovem de Belforrocho ter boas oportunidades de emprego dentro da sua própria cidade? Nós precisamos dar oportunidade para os jovens. Os jovens da nossa cidade vão se vencer na vida e só vencer na vida com o trabalho e com o estudo. Eu vou dar incentivo fiscal para as empresas que contrataram o jovem, para dar o primeiro emprego para os jovens da nossa cidade. Como também os cargos comissionados da prefeitura, eu vou deixar uma parte para poder contratar o jovem. O jovem entrar no mercado de trabalho, ganhar o seu dinheirinho, ter a sua vida, ter a sua independência e crescer na vida. E eu quero também criar um polo industrial aqui. Belforrocho precisa fazer uma ponte ali, próximo ao Babi, para fazer uma ligação ao arco metropolitano. E nós criarmos um polo industrial para novas empresas se instalarem aqui em Belforrocho. E eu vou dar incentivo fiscal para a empresa que dê a oportunidade para os jovens. Os jovens da nossa cidade precisam vencer na vida. E você pode ter certeza. Canela, prefeito, eu tenho experiência, trabalho desde 12 anos de idade, sei como fazer. Nós daremos um futuro melhor para os jovens de Belforrocho. Canela, quais são os seus projetos para concurso público na cidade de Belforrocho? Tem mais de 10 anos que Belforrocho não tem concurso público. Logo no início do meu mandato, eu vou fazer concurso público para todas as áreas. Para educação, para saúde, para ter mais funcionários públicos na cidade. Eu fui secretário de serviços públicos em 2009. Eu lembro que naquela época, só na Secretaria de Serviços Públicos, nós tínhamos 185 garis concursados. E hoje, não tem esses garis. Nós precisamos fazer concurso público para ter mais funcionários concursados, para dar um atendimento digno à população de Belforrocho. Pode ter certeza. Logo no início do meu mandato, eu farei concurso público para todas as áreas de Belforrocho. Canela, aqui na cidade de Belforrocho, não temos muitas possibilidades de cursos profissionalizantes. Qual a sua proposta para isso? Logo no início do meu mandato, eu vou criar as escolas técnicas municipais para dar oportunidade aos jovens da nossa cidade, ter uma profissão e vencer na vida. O jovem da nossa cidade pode ter certeza que a Prefeitura trabalhará muito para dar um futuro melhor para todos os jovens de Belforrocho, qualificando, dando o primeiro emprego, enfim, para o nosso jovem ter uma profissão, aprender e ser feliz. Canela, mês passado eu fui no posto de saúde de Belforrocho com a minha mãe e não consegui atendimento. Quais são os seus planos para a saúde de Belforrocho? Infelizmente, a saúde de Belforrocho não funciona. Entre as 410 cidades do Brasil, acima de 80 mil habitantes, a Belforrocho tem o pior acesso à saúde. Eu vou fazer a saúde funcionar de verdade. Eu vou fazer concurso público para ter médicos especialistas, para poder cuidar da nossa população. Hoje, quem precisa doer emergência médica tem que ir para outras cidades buscar atendimento. Vocês podem ter certeza que no governo Canela eu vou trabalhar muito para dar uma saúde digna para a nossa população. Vou investir na atenção básica, porque muitas das vezes a pessoa tem uma simples doença, uma dor de cabeça, uma pressão alta, que um remédio simples ele cuida. Quando a gente não faz investimento na atenção básica, o que acontece? A emergência fica lotada. Então, o que eu quero investir é na atenção básica de saúde, como também eu vou fazer concurso público, para ter muitos médicos para cuidar dos pacientes da nossa cidade. Com Márcio Canela na prefeitura, você pode ter certeza que Belforrocho vai mudar para melhor. Vamos juntos nessa jornada! VOTECANELA 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 A CIDADE NO BRASIL